Glória a Jesus, maravilha do Deus, eu quero adorar, eu quero ouvir o irmão que vem conosco, aleluia, ele vai louvar a Jesus. Quem é que comanda esse manto? Mas quem é que comanda esse manto? Aleluia! Glória! 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 Salve da igreja na paz do Senhor! Amém! Glória a Deus, estou alegre neste lugar pela primeira vez, e contemplando as maravilhas do Senhor, aleluia, ele dizia, olha Senhor, me deram a oportunidade do que eu vou falar. Eita, meu lindo! Ele respondeu. Pergunta se o meu povo está alegre. Glória! 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 Esse alençoado está fazendo as coisas de Deus com amor, porque quando se faz com amor é assim. Glória! Glória! Jesus Cristo diz, que aquele que tem, que cuida bem, muito mais terá, mas aquele que tem, que não cuida bem, ele tirará. Glória nunca é teu, porque quem te deu tem mais pra avisar. Glória! Aleluia! Iremia 6, 3. Estou fazendo uma grande obra. E quando você vem a esse lugar, fica alguém te olhando e diz, lá vai ela, lá vai ele. Mas você está fazendo uma grande obra. Porque já foi falado nesta noite aqui em providência. Providência, eu creio. Glória! Glória a Deus! Eu creio também. Glória! Quando Elias... Quero aproveitar esses músicos abençoados. Quando Elias, por causa das ameaças de Jezebel, foge e vai para o deserto. A Bíblia não diz que é deceba, ele deixa seu moço e segue caminho de um dia. E já cansado, se assenta debaixo do pé de zimbo e perde a morte. Mas espera um momento. Pé de zimbo no máximo de zé. Eita, Jesus! Aquele pé de zimbo já era uma providência de Deus na vida de Eli, assim como é na minha e na tua. Aleluia, porque nesta noite aqui, glória a Jesus, tem providência de Deus hoje aqui. Glória! Tem providência de Deus hoje aqui. Ele é o socorro, qualquer dia é o corpo. Vai cuidar de ti. Vai cuidar de ti. Vai cuidar de ti. Vai cuidar de ti. Tem providência de Deus hoje aqui. Neste lugar. Tem providência de Deus hoje aqui. O meu Deus é capaz. Ele muda, ele faz, ele muda, ele faz, ele muda, ele faz, ele muda, ele faz, tudo isso por mim. Tem providência de Deus hoje aqui. Tem providência de Deus hoje aqui. Ele é o socorro, qualquer dia é o corpo. Vai cuidar de ti. Tem providência de Deus hoje aqui. Tem providência de Deus hoje aqui. O meu Deus é capaz, ele muda, ele faz, tudo isso por mim. E não vai ser viagem, não vai ser visão, quando o anjo chegar. Não vai deixar na mão, não vai ser pior, não vai ser viagem. Tem providência de Deus hoje aqui. Tem providência de Deus hoje aqui. Ele é o socorro, qualquer dia é o corpo. Tem providência de Deus hoje aqui. Tem providência de Deus hoje aqui. O meu Deus é capaz, ele muda, ele faz, ele muda, ele faz, tudo isso por mim. Tem providência de Deus hoje hoje aqui. Tem providência de Deus hoje aqui. E ele vai trabalhando. E você vai recebendo. Aleluia! E quando essa história for chegando, sempre tem que você dar glória, 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 glória. Aleluia! Tem providência de Deus hoje 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 tudo isso por ti e que eu queria dar uma glória em providência de Deus olha pra quem tem providência de Deus olha pra ele tu já entendeu o mistério e tá descendo a providência de Deus se tudo é glória providência desce lá abre a boca tem mistério de fogo aqui quero ver Jesus batizar quero ver a barulha tem prazo acesa volta a fomegar se tem vaso da glória deixa o azeite transbordar abre a boca e adora que o dono da festa acabou de chegar abre tua boca pra glorificar abre tua boca pra glorificar o dono da festa chegou hoje aqui somente a esse é quem teu pode adorar abre tua boca abre tua boca pra glorificar abre tua boca pra glorificar o dono da festa está hoje aqui e te convida o dono da festa e te convida pra glorificar e te convida pra glorificar e te convida pra glorificar O jeito que está, não vai ficar Ele vai entrar lá, ele vai entrar lá Ele vai entrar lá, ele vai entrar lá Abre a boca, bota a glória Abre a boca pra adorar O dono da faixa chegou E me convida pra adorar Quem quer ser que dá glória X sem glória, sem poder Abre a boca, bota a adorar agora Por quem não me deixa, não vai começar a receber Quem quer ser que dá glória Quem quer ser que dá glória Quem quer ser que dá glória Abre a boca, bota a glória pra adorar Amém Segura-se, não agente ao lugar Eu quero ouvir os vasos, tem muitos vasos aqui hoje pra nós ouvir Aleluia O Levita Ele vai contar o teu serão Vai pegar as 15 minutos Pra ele desenrolar o mistério Amém Amém Salve Maria Deus está no controle Ele está neste lugar Aleluia Mas antes Deus falou um pouco do meu testemunho Quer deixar o que a parte de Deus Que Deus me dê uma palavra ali Aleluia Meu filho fala essa palavra pra alguém Aleluia 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 Segundo as reis Escute só Segundo as reis Capítulo 20 E versículo 5 Na parte B Que diz assim Assim diz o Senhor Deus de Davi Teu Pai Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Então o Senhor está ouvindo a lágrima de alguém aqui Aleluia E a oração de alguém aqui o Senhor tem escutado Aleluia Aleluia Isso fala Aleluia Aleluia Sobre Ezequias Glória Que Isaías disse a ele uma enfermidade terrível E Ezequias começou a chorar Olhou pra parede E começou a chorar e orar e clamar ao Senhor Então o Senhor está pedindo hoje que você faça isso Glória a Deus Aquilo que é impossível pra você e pra ele é só questão de tempo Aleluia 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 Eu quero dizer pra vocês Que eu já estou feliz Glória a Deus Glória a Deus Porque Deus me tirou da prostituição Das drogas Aleluia Da rua E me botou no lugar que eu mereço Glória a Deus Aleluia Porque Deus É aquele que complica mas descomplica também É Ele que bota mas é Ele que tira Glória a Deus Só que muitas das vezes a gente não entende Não é verdade Aleluia Eu estou falando aqui irmão Hoje eu estou tão rouco Que hoje eu preguei hoje E eu disse meu Deus Como é que eu vou pra aquele lugar Mas eu quero dizer a vocês Que a última palavra na minha vida e na tua vida é a de Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Muitas das vezes as pessoas são levantadas Pra te derrubar com palavras Dizem que você não sabe de nada Nem muito menos falar Glória a Deus Mas Deus pega aquelas coisas loucas do mundo Que são escanteadas e jogadas E dizem não serve pra você mas serve pra mim Traga pra cá E Ele pega usa E faz um vaso novo Glória a Deus Aleluia E aquele irmão que é copo descartável E aquele que é copo de cristal Quer humilhar o copo descartável Mas Esquece que tem um Deus E que o copo descartável pode mais aparecer Mais que o copo de cristal Aleluia Aleluia Glória Eu me lembro da passagem de Davi Davi tinha tudo Olhava pra um lado tinha riqueza Olhava pro outro tinha fatura O povo tava feliz Mas faltava o que? A presença do Senhor A arca de Deus Não é qualquer um não que tem não Deus ainda tem a aleluia pra fazer na vida Tem muita gente aqui Eu creio Não é pra todos É pra quem crê E se você crê Se toma posse Então receba Agradeço a sua reivindicidade no nome de Jesus Aleluia Aleluia Ele me lembrou no aviso Desde já Eu quero te convidar pra sábado Sábado a partir das 19 horas A gente vai estar em nosso tempo Segue Abrindo mais uma campanha Que tem por tema A presença de Deus em meu irmão Vamos ter entrada da arca da aliança Eu te convido pra você ir adorar Jesus conosco Amém 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 Quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, quem não tem, tem inveja de quem tem Glória a Deus seja o nome do Senhor, estou feliz com o Cristo Jesus Eu quero saudar o povo na grandiosa paz do Senhor Aleluia, eu quero dizer que aquele que há e que é a vida do esconderijo do Altíssimo E na sombra do Ano Impotente se encontra nesse recinto, nessa noite Aleluia, glória a Jesus, grande foi o vento Aleluia, levante, mas eu quero lhe dizer Quem tem promessa de Deus, tem promessa, meu filho Quem tem promessa de Deus, nem morrendo pode Porque as promessas de Deus, a minha vida e a tua, está de pé Eita, Jesus E nessa noite Jesus, ele disse, ai, rebei, indalaia Filha, tu vai só contemplar um pouquinho da terra E eu disse sim, Jesus E nessa noite o Senhor já começou a falar Quem se ligou nos hinos, a arma cristã, Jesus já começou a dizer Sou eu aquele, um grande eu sou Aonde você vai, eu também estou Os guerreiros se preparam para uma grande luta Aleluia, batalha, batalha Redaio, ratai Muitos homens estão felizes porque eu estou vendo aqui em nosso meio Muitos homens Aleluia, novembro azul Aleluia, batamos Aleluia também Aleluia, essa participação Homem, se cuide Redaio, promessa de Deus está de pé Mas se cuide Aleluia Este cuido é em homenagem a vocês Redaio, batalha, batalha Jesus é presente Na tua vida E aquilo que há de mim virá e não tardará Vai ser no tempo dele e na hora dele Agora é preciso você fazer um check-up Redaio, batalha, batalha, batalha Redaio, começando pelo meu varão Daio, Natai Daio E eu de praia direto, meu filho, cuidado Natai Porque Jesus tem uma passagem que ele deixou na Bíblia Aí Aquilo que você não pode fazer Ele faz Mas aquilo que eu e você podem fazer Jesus não vai fazer por vocês Vamos olhar o coração Olha a mente Levar a batalha, batalha, batalha Que eu quero aqui ano que vem Fazer um bolo de um metro E esse bolo A mulher não vai nem participar Vai ser só pra homem Eita, glória, eu creio Abre a sua Bíblia Louvado seja o nome do Senhor Santo No livro de Salmo Salmo capítulo 37 Pra dar a batalha E o versículo 4 Mas é só um pra De Jeová Aleluia Pra curar Pra salvar Pra libertar Aleluia Pra alegrar neste lugar É só um pra Pra estar a batalha E diz o Senhor assim Pra igreja Aleluia Livre de Salmo 37 Versículo 4 O que Jesus está dizendo pra você nessa noite Meu Deus Se deleite no Senhor Confie nele Porque aquilo que está no teu coração Aleluia Ele vai conceder a igreja Ele vai conceder irmão Ele vai conceder a raiva Dá uma chuva Dá uma raiva Irmãos Aleluia Porque o Senhor Ele é fiel E eu agradeço a minha rica oportunidade Em nome de Jesus E as palmas do Senhor Aleluia Aleluia Quem é que comanda este manto?